Não sei se as pedras andam, mas o meu país é pedra e anda. Desloca-se, foge, pula ribeiros nas pernas do povo. Salta fronteiras nas minhas pernas, rasteja, nada, esconde-se. Atravessa montanhas, desaparece, disfarça-se. O meu país deixou de ser país, é qualquer coisa que caminha, que se procura. Saudade de ser pátria, país em movimento, país sem chão. Assim, cortado pela raiz. O meu país é feito de dois países. Um é dono e outro não. Fica o dono e vai-se o outro. O que se fica tem tudo. O que se vai, nada tem. Nem terra para ficar, nem licença para ir. O meu país não é dono, não tem licença de nada. País clandestino, pedra ambulante, chão que sangra, que caminha. Pula ribeiros, corre, derrama-se. E vai-se com ele a força, a guitarra, a pena, a foice. Vai-se o canto. Vão-se as armas.